Tá tão quente. Ufa! Ah, não. Eu não deveria ter feito isso. Eu não quero mais me sentir assim. Acho que os meus órgãos estão suando, gente. Oh, eu vou falar com o Sol. Acho que nós somos amigos. Sol, por que você tá tão quente? Porque eu tô chateada. Ninguém reparou que eu cortei o cabelo. Como a gente ia reparar? Ninguém olha diretamente pra você. Ninguém olha pra mim? Nossa, que legal, Oscar. Muito legal. O que você disse? Parece que ficou mais quente. A gente ainda tá conversando sobre isso. Disseram que a Suzy tem ar-condicionado. Liga pras bruxas, Oscar. Tá bom. Por favor, bruxas. No último episódio de Colégio dos Ganços... Perdeu a gata, seu ganso neurótico. Precisa superar, cara. Eu sou mega apaixonada pelo ganso bad boy. Rei da montanha! Quem tá mais perto, atende. Fui traída. Aconteceu a mesma coisa com o ganso neurótico na segunda temporada, episódio 4. Não descanse, meu ganso. Alô? Pets, a gente pode ficar no chalé da Suzy? Falaram que lá tem ar-condicionado. Ah, vocês querem passar aqui? Não! Nós também estamos sofrendo. Ajuda a gente a se livrar desse calor horroroso. Por favor! O suor dele tá escorrendo pelo telefone. Tá bom. Como eu sou muito boazinha, vou te dar a chave da dispensa de sorvetes. Cada um pode comer uma colher de sorvete de baunilha. E só de baunilha! Eu sou intolerante à lactose. Mas tudo bem. Pelo menos vai esfriar o pessoal. Dispensa de sorvetes. Aposto que você prefere aquele mais gostoso, né? Todo mundo escolhe ele. Momento hortelã. Isso é muito lindo. Esse sorvete vai refrescar o pessoal com certeza. Só de baunilha. É por uma boa causa. Pessoal! A gente tem sorvete. A Suzy liberou uma colher pra cada. Legal! De que sabor era isso? Olha, Pimentinha, eu não devia dizer isso. Mas ele tava na dispensa pessoal da Suzy e o sabor é... Momento hortelã. Como sabia disso, Lovaspinho? Eu acho que conseguiu o poder da telepatia. Esse sorvete deve ser mágico. Ah, é! Bom trabalho, Oscar. Deu poderes mágicos pra todo mundo. Agora todos vão te amar. Que convencido, Oscar. Ah, fala sério. Espera aí. Isso! Eu tenho músculos mágicos. Eu também tô sentindo. Legal, perna de xilofone. Mas você manipulou o vento? Ai, ai, ai. Olha isso! Que irado! Asas de morcego? Irado mesmo. Legal! Eu acho que eu ganhei visão de raio-x. Aposto que consigo respirar debaixo d'água. Vou pular no lago e descobri. Oscar, qual é o seu poder? Vou mostrar pra vocês. Tuóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó